A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não conseguimos passar por aqui. Está trancado. A CIDADE NO BRASIL Vamos subir. Vai dar uma olhadela. Espero aqui. Ok, espera aí. Ok, Sully. Está livre. Sobe. Ei, ajuda-me com a porta. Ei, ei, ei. Não sabemos o que está do outro lado dessa porta. Ah, pois. Bem visto. Eu subo e dou a volta. Depois digo-te se é seguro. Ok. Ah. Ahn. Ahn. Estás aí? Sim. Foi por pouco. Está alguém aqui? Eu estou aqui! Ah, merda! Já? Algumas voltam para oeste. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está livre. Mas onde é que tu andaste? Ah... O costume. Vá, ajuda-me com isto. Anda, por aqui. É melhor despachar-me-nos. Sully, aqui... O que é isso? 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 É isso. O que é isso? O que é isso? O que é que está acontecendo? Estás morto! 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 Só temos de encontrá-los Espera só até eles porem as mãos no canto E os outros dois? Não, já foram O Talbot acabou com eles em França 2, pilotos 2, pilotos O que está aí? É que é bom! O que está aí? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?